Vila Lisa é um espaço de emoções e de artes que promove no melhor dos encontros os sabores da terra e do mar. Este é, acima de tudo, um local de paixões. Sim, acontece muitas das vezes que as pessoas ficam encantadas, emocionadas, agradadas com isto. Aliás, foi o objetivo de abrir esta casa em 81, foi precisamente isso. Renascer a cozinhar algarvia, é esse o sentido do restaurante. Aqui temos, acredito eu, um espelho interessante da gastronomia do Algarve. O que é que temos nesta mesa? Isto é um menu de degustação, que é composto por 4 entradas e 4 pratos. Comecemos pela massa de lingueirão, como é que é preparada? Portanto, coça o lingueirão, já à parte fazemos uma cebola com tomate e pimento, mas tudo muito ligeiro. Azeite vai ligeiramente a alourar, depois acrescenta-se a água do Algarve, depois acrescenta-se a massa. Quando a massa estiver cozida, adicionam-se uns ovos batidos para dar mais textura, para ficar mais agradável à vista também. E fica um prato saboroso. O polvo é cozido, depois à parte faz-se um molho, depois o polvo cozido põe-se no tabuleiro, rega-se com esse molho e depois acrescenta-se azeite. Vai ao forno com batata a assar tudo, a ficar crocante. É também pintor. Tem depois essa preocupação no sentido estético nos pratos que servem aqui? Sim, logicamente, é um sentido, no fundo, está um bocado tudo ligado, quer dizer, e a vida também, quer dizer. Portanto, é uma maneira de encarar o dia-a-dia, a vida, a pintura, a cozinha, são os amigos, são os passeios, tudo. Para a cozinha e para a pintura o essencial é ter mão? Sim, e ter prazer também, quer dizer, estar ganho para isso, não é? E vou terminar como começámos. Este é, sobretudo, um espaço de emoções, de prazeres, de paixões. Com sucesso que sim. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL